As meninas, os menino-meninas também gostam dançar, daqui a pouco a gente toca. A música começa assim, a lua certa. Chama-de-ba-dance-ma, baby. Chama-de-ba-dance-ma, baby. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. O velado já faz! Black Power, a história do reggae no Maranhão. E tu puxa uma gatinha! Black, 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 Black. Black Power, a história do reggae no Maranhão. Aqui a boquita é o cantoroni-bril. Black, 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 Black. Black 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 Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Estamos chegando juntos! Eita, Vitora! Lá é o balcá Trifidorita! O mais linda de todas as rádios! Xabadi Batatiba Baby! Shabadi Batatiba Baby! Por isso que tem! Quebra porinho! E sei que a Zona vem que vem dançando Eu vou negar, ele sim, o também É muita pedra, é muita pedra Aqui é pra ficar todo Rodrigo e ao vivo Brinquei, vambora Black Power, a história do neve e do maranhão Novíssima Black Power Ficou no chão Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Brinquei Vamos chegando junto com você no chão Isso é Tá bonito, tá bonito Vamos chegar Chega aqui, voltame e toca pra mim Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Qualquer novo dinheiro Isso é Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Alô Gentilo Alô Gentilo, o que foi? Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Nossa parada É muita pedra Vamos lá